E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Hoje eu tô desse jeito aqui, meio cega já, porque é o nosso último maqui crime de Halloween. E aí eu quero fazer uma coisinha mais diferente, quero tentar uma maquiagem que eu nunca fiz e que provavelmente deu muito errado, mas a gente é brasileiro, né, e a gente tem que tentar. Não pode deixar de tentar e passar vergonha. Antes de mais nada, já quero começar esse vídeo agradecendo, porque a gente passou dos 9 mil inscritos. O último vídeo eu vim agradecer, porque a gente tava chegando nos 9 mil e a gente já passou. E, gente, eu tô muito feliz, de verdade. Pra quem já acompanha a gente há um tempo, lembra que o canal não era só meu, era eu e a minha amiga, a Jenny. Ela já gravou alguns vídeos aqui pra gente, mas ela não conseguiu conciliar tudo. Então ela acabou saindo e hoje o Horror das Minas é só a Naka, eu, no caso. Então é isso, eu espero que vocês gostem do andamento aqui do canal, que eu tô tentando trazer coisas mais novas. Eu tô fazendo bastante pergunta lá na nossa aba de comunidades, já pra saber o que vocês querem ver aqui, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, pra gente manter aí um padrão legal. E também lembrando que se a gente bater uns 10 mil inscritos, vou trazer uma semana de casos criminais. Então aproveita e já compartilha esse canal se você gosta do meu trabalho. A Fulão Devi nasceu na Índia, em uma família extremamente pobre, em uma família baixa casta. Ela nasceu na zona rural, e aí como muitas outras mulheres, né, logo quando criança ela precisou se casar. Inclusive, segundo a própria Fulã, se isso não tivesse acontecido, a vida dela seria extremamente melhor do que foi. A família da Fulã, então, a casou quando ela tinha 11 anos com um homem de 35 anos. E esse homem, na verdade, ele trocou, né, ela foi vendida por uma bicicleta e por uma cabra. E assim, eu não vou nem entrar na questão cultural, porque é um assunto delicado e eu, particularmente, não concordo com nada que acontece por lá nesse quesito. Mas não vamos entrar em questões culturais, beleza? Segundo a sua mãe, eles foram obrigados a fazer isso por conta da pobreza, que é uma pobreza realmente extrema. E ela achou que ela fazendo isso, na verdade, a Fulã teria alguma chance de crescer na vida, já que o marido dela tinha dinheiro. Como se já não fosse bastante ela casar com um homem de 35 anos, esse homem arrumou uma outra esposa. E ele, junto com essa outra esposa, começaram uma série de espancamentos na Fulã. E tratavam ela como se ela fosse realmente uma escrava, assim, dos dois. Esses abusos eram tantos, né, eles tratavam ela tão mal, que logo quando ela era criança mesmo, ela acabou fugindo da casa do marido. E voltou pra casa da mãe dela, né, da família dela. Mas, ela foi mandada de volta pra casa do marido. E aí, chegou num estado tão forte de abuso, de violência, que o marido acabou expulsando ela de casa. Ele abandonou a Fulã na margem de um rio. E, por conta disso, a família se sentiu extremamente desonrada, sentiu muita vergonha dela. Então, a Fulã foi entregue aos parentes. E aí, esse sistema de castas da Índia, ele diz, basicamente, que quem for da baixa casta, tem que servir quem é da casta superior. E, claro, a Fulã, sendo uma criança, mulher, divorciada, abandonada, morando num local rural, né, uma vila rural, uma aldeia rural. Ela era dessa comunidade da baixa casta, chamada Malas. E essa comunidade servia a casta Takurs. Porém, nessa época, enquanto ela era criança, era os anos 70, então, ocorria muitos casos de abusos sexuais, físicos, emocionais, enfim. Pelos Takurs, né, as crianças, as mulheres que eram da comunidade da baixa casta, eram abusadas frequentemente pelos membros da alta casta. E com a Fulã, não era diferente. Durante a infância, adolescente, juventude dela inteira, ela sofreu muitos abusos, vindo de homens mais velhos dessas comunidades. Takurs, que era a alta casta da região. E aí, nos anos 80, começaram a se formar algumas gangues, lá na Índia. Na biografia dela, é dito que, durante essa adolescência, enquanto rolava tudo isso, ela foi pega, na verdade, ela foi denunciada por um primo dela, que alegou que ela tinha roubado sua casa. Por conta disso, ela foi presa, ela ficou um bom tempo presa, e a fiança dela foi paga, na verdade, com o corpo dela mesma. O pagamento dela, pra garantir a liberdade, seria que ela fizesse sexo com os membros da alta casta, os membros Takurs. Ainda durante sua juventude, ela teria sido também sequestrada por uma gangue de bandidos, e abusada pelo líder, até o momento que ela acabou cedendo, já vendo que não tinha outra alternativa, né. E aí, esse negócio de gangues, na verdade, começou a acontecer lá nos anos 80. Elas eram formadas, principalmente, por pessoas da baixa casta, que acabavam se juntando pra lutar contra o sistema, pra lutar principalmente contra os ricos. Muitas vezes, essas gangues eram tão fortes, que, na verdade, era mais forte até que os próprios policiais da região. Já que o foco deles, na verdade, era dar apoio pros pobres. Então, principalmente, o pessoal da baixa casta, preferia, muitas vezes, se aliar a alguma gangue, do que tentar esperar alguma coisa dos policiais. E, na verdade, muitos pobres tratavam o banditismo, como é chamado, como se fosse uma forma de profissão na Índia. Eles realmente adoravam essas pessoas, né. Elas eram adoradas por as pessoas da baixa casta, principalmente. E a fulana não ficou pra trás. Ela criou, na verdade, o seu próprio tipo de banditismo. Ela vestia um uniforme de policial, amarrava uma bandoleira de bala, assim, no peito, colocava uma faixa na cabeça. E se tornou, principalmente, protetora de garotas, né, de meninas mesmo, que, assim como elas, foram vendidas, foram obrigadas a se casarem muito cedo. Então, muitas vezes, a fulana e a sua gangue começaram a esperar, principalmente, as temporadas, né, que ocorria a maior parte desses casamentos infantis. E, depois da procissão do casamento, ela aparecia na porta do casal e expulsava o marido, ou, então, tirava a criança dali, enfim. Segundo a fulana, um dos momentos mais tenebrosos da sua vida teria acontecido quando os bandidos da casta superior mataram um bandido da inferior. E aí, além disso, a fulana teria sido sequestrada por esse grupo pra eles mostrarem um certo tipo de superioridade mesmo. E, além de sequestrá-la, eles ainda obrigaram ela a fazer sexo com o grupo todo daquela casta. E, quando eles não queriam mais usá-la, já não tinha mais serventia pra eles, na verdade, eles ainda obrigaram a fulana a levar água até uma praça ali próxima, completamente nua, justamente, né, pra humilhá-la, pra mostrar quem realmente mandava ali. Inclusive, nas informações que eu li pra fazer esse roteiro, um dos pontos importantes que fala é que, pra uma mulher indiana, a maior humilhação que pode acontecer é a exposição. E foi exatamente isso que eles queriam, né, eles queriam expor a fulana, fazer ela realmente passar vergonha. E aí, como se não bastasse, né, depois que eles já não queriam mais nada com ela, já tinham conseguido tudo, eles a expulsaram do local aos chutes. E a única coisa que a fulana disse, né, ao sair, depois que aconteceu tudo isso, ela disse que ia voltar pra se vingar. Porém, mais uma vez, agora em 79, ela foi sequestrada por uma outra gangue e continuou os abusos, toda a violência em relação a ela. Porém, o que aconteceu? Ela foi sequestrada por essa gangue e aí um dos membros da gangue, que era o Vikram, ele era um amante dela, era um, na verdade, é dito como se ele fosse o amor da vida dela. Foi a única felicidade que ela teve na vida, foi o Vikram. Ele se voltou contra o líder dessa gangue, ele era, inclusive, dessa gangue, e aí ele conseguiu libertar a fulana. Os dois eram comparados, na verdade, com uma espécie de Bonnie Clyde. Porém, depois de um tempo desse romance, ele acabou sendo morto também por uma das gangues. O que, com certeza, piorou toda a raiva, né, que ela já estava sentindo, já que, pelo que olhe, ele foi morto pela gangue Takurs, como uma forma de traição, né, já que ele libertou a fulana. E aí, em 1981, a fulana e a gangue dela invadiram um vilarejo com a intenção de roubar esses Takurs, né, que eram a casta superior do local. Só que, nesse meio período, nesse meio tempo ali, a fulana acabou reconhecendo a casa de dois, das duas pessoas que chegaram à busa dela e que mataram o Vikram. Então, aí, ela ordenou para que a sua gangue arrastasse cerca de 20 Takurs até um rio, que era próximo do local. E aí, na margem desse rio, esses 20 homens, na verdade, eram 22 homens, foram mortos a mão do da fulana. Por conta disso, cerca de 2 mil policiais da Índia foram designados para uma caça contra a fulana, claro. E, na verdade, por muito tempo, ela se safou lindamente, porque ninguém sabia quem era ela. Isso foi tido como a maior caça ao homem que a Índia já viu. E, como eu disse, os pobres do local, a baixa caça inteira, endeusava demais, tanto a fulana quanto a gangue dela. E aí, nesse período, os políticos da região já estavam extremamente loucos, porque todo mundo ali estava sendo feito de idiota, já que ninguém conseguia pegar ela. Tem uma mosca bem aqui, ó. Além disso, muita gente comparava a fulana como uma forma de Robin Hood da Índia, já que ela roubava dos ricos, né, para dar para os pobres. Na verdade, não dá. Ela dividia todo o lucro que ela tinha com esses roubos com o pessoal da baixa casta, principalmente de onde ela veio. Segundo a própria fulana, lá na Índia, se você é violado e você vai na polícia fazer um depoimento sobre isso, é capaz de te violarem de novo. Isso se o próprio policial não fizer isso. E aí, como eu disse, ela já estava fazendo todo mundo de idiota. E aí chegou num ponto que a própria ministra da região pediu para a polícia fazer uma espécie de acordo com ela, para que ela se entregasse. E, na verdade, isso demorou bastante, viu? Só no ano de 1983 que ela aceitou se render, porque aí, segundo ela, já estava cansada de fugir da polícia. Porém, ela deu os requisitos, né, para ela se render. Segundo ela, ela se entregaria se ela não fosse forcada, se o pessoal da gangue dela levasse, no máximo, oito anos de prisão. Ela pediu também um emprego público por mão dela, que seu pai recebesse um terreno. E aí, diante de milhares de apoiadores, era cerca de oito mil pessoas no público, porque foi um evento público, um evento grande, com carro de som. Foi uma cerimônia extremamente luxuosa. A fulã apareceu e marchou até o ministro Arjun Singh, onde ela tocou os seus pés, entregou a sua arma, o seu cinturão de balas e se rendeu. E aí, como eu disse, né, foi uma cerimônia pública. Então, era a equipe de televisão, de jornal, toda a mídia da época estava lá para ver quem era essa mulher, porque ninguém sabia quem era ela. Na verdade, nem os policiais, muitos policiais nunca tinham visto a cara dela, eles não tinham uma foto, não tinham nada. Lá também tinha equipes dos direitos humanos, equipes feministas, que estavam sempre ao lado da fulã, se acontecesse alguma coisa, se ela precisasse de alguma coisa por ali. Muita gente ficou perplexa também, pelo fato de que ela era uma menina jovem, que ela não tinha nem 30 anos, ela tinha menos de um metro e meio de altura, e ela estava lá, com seu uniforme policial, seu cabelo liso, preto, até o ombro, a sua faixa na cabeça, e ela estava carregando também a estátua de Durga, que é uma deusa hindu, que significa a força, né, o poder da força. Depois, inclusive, foi dito que, depois de vários crimes que ela cometia, ela visitava alguns templos, para agradecer por toda a proteção que era dada. Então, em um momento, assim, que ficou marcado para toda a Índia, na verdade, diante dessas 8 mil pessoas que estavam lá na plateia, ela fez uma saudação, ela cruzou os braços e se rendeu. Na época, é dito que a cabeça dela tinha um valor, assim, de mais ou menos 10.400 dólares. Além de ter ali também mais de 30 casos de sequestros, de roubos, de mortes, e como eu disse, ela não tinha nem 30 anos ainda. Então, ela foi julgada, na verdade, por um total de 53 casos de roubos, de assaltos e mortes, e claro, principalmente, pelas mortes daquelas 22 pessoas. Porém, segundo ela, ela não deveria ser julgada por isso, já que ela não matou ninguém. Ela disse que ela teria feito isso como uma forma de assustar eles, porém, nesse momento, alguém foi lá e matralhou todos. E como eles não tinham nenhuma testemunha viva, não tinha como provar que isso teria acontecido. Ela passou 11 anos presa, até que, em 1994, ela foi libertada, depois que o ministro-chefe Mulyan Singh Yadav ordenou os advogados do Estado que tirassem as acusações dela. Ele pediu isso como uma forma de perdão por tudo que ela passou. Isso porque ele, na verdade, ele, assim como ela, ele cresceu, ele nasceu numa baixa casta, e ele também lutava contra todo esse sistema de castas em geral, né, da Índia, assim como o fulã. Durante esse tempo que ela ficou presa, foi feito um filme sobre o seu caso, chamado Bandit Queen, ou Rainha Bandida, como ela era conhecida, que, na verdade, segundo ela, mostra cenas que nunca deveriam ter sido publicadas, já que se tratava de um dos piores momentos da sua vida. E também, sobre esse filme, ela não foi consultada em nenhum momento, então, ela, na verdade, abriu dois processos contra o diretor desse filme. Segundo ela, o filme a trata como se fosse uma mulher chorona, que foi violada várias e várias vezes, porém, segundo ela, foi muito pior do que isso, já que, na Índia, a mulher que nasce na baixa casta, ela já nasce pra isso, pra ser violada, pra casar com homens mais velhos, é uma prática comum, eu, honestamente, não sei se hoje ainda é comum isso, eu acho que não, na verdade, eu espero que não, e ela dizia, né, obviamente, isso devia ser abominado. Ela disse também que essas filhas desses pobres, elas já nascem como se fosse uma propriedade dos homens ricos, e que muitas delas chegam a ser abusadas até na frente da própria família. Quando ela se tornou uma ladra, ela fez uma lista de todas as pessoas que teriam feito mal a ela, e que ela jurou se vingar, e ela conseguiu se vingar realmente. E depois disso, ela disse que muitas dessas pessoas, inclusive, homenagearam, pediram perdão, como se nada tivesse acontecido. A fulã era analfabeta, né, ela não sabia ler, não sabia escrever, porém, durante a vida dela na prisão mesmo, ela teve a ajuda de algumas pessoas, e ela, inclusive, criou uma biografia sobre ela mesma. Depois que ela saiu da prisão, ela se casou, e entrou pra política. Ela entrou pra uma eleição no Admir Zapur, sobre esses sistemas de casta, principalmente, né, ela lutava contra isso, e ela se tornou um símbolo, né, uma vingadora dos pobres, e, principalmente, uma das mulheres mais conhecidas da Índia. Durante esse tempo, ela conseguiu várias demissões de vários políticos corruptos, inclusive, expôs o maior escândalo de propícia da Índia. Ela trabalhou como parlamentar, né, por muito tempo, na verdade, e diversas carreatas foram feitas pra ela, porém, sempre com uma segurança, né, bem grande, totalmente armada, já que ela era muito odiada também por muita gente. Além disso, ela conseguiu até uma licença, né, de armamento, por conta disso, porque ela tinha muito medo, mesmo com guarda-costas, com segurança, ela tinha medo de que alguém tentasse algo contra ela. Ela foi eleita em 1996, e acabou perdendo sua cadeira em 1998, porém, um ano depois, ela conseguiu de novo ser reeleita. E aí, no dia 26 de julho de 2001, por volta das 13 horas da tarde, a fulana tava indo pra casa, junto com o seu guarda-costas, quando na porta da casa dela, tinha três homens, encapuzados, esperando a chegada dela. Esses homens atiraram contra a fulana, na verdade, um total de nove vezes, que pegou justamente na sua cabeça, no seu peito, no seu braço. Ela foi mandada pro hospital, mas ela já chegou lá morta. Na época, ela tinha só 37 anos. E aí, de início, ninguém sabia quem tinha cometido esse crime, quem poderia ser capaz de fazer isso. As teorias é que poderia ter sido algum membro dos Takurs, como a forma de vingança, a mando de outros partidos políticos, e até mesmo seu marido, porque, segundo pessoas que conheciam ela, ela estava, na verdade, pedindo um divórcio e alegando maus tratos vindo dele. Houve um total de dez possíveis pessoas que poderiam ter feito isso, mas todas as dez foram absolvidas no momento que Cher Singh acabou se entregando, dizendo que foi ele que teria cometido esse crime. Segundo ele, ele fez tudo isso por vingança mesmo pelo grupo dele, os Takurs. E vingança, principalmente, daqueles 22 bandidos que foram mortos amando, provavelmente, da fulã. O Singh, inclusive, ele foi julgado e condenado à prisão perpétua lá na Índia. Além disso, o que aconteceu também foi que a polícia foi bem criticada, porque as provas do crime sumiram. Eles tinham as armas que foram pegas dessas pessoas que derrubaram as armas quando foram embora, mas o que aconteceu foi que um membro do partido acabou pegando essas armas, sei lá por quê, e escondeu. E aí depois outra pessoa teria pego e aí acabou se perdendo e a polícia simplesmente não soube onde estava. Então, na verdade, não sabem nem se essa pessoa que se entregou realmente era o culpado ou se ele só estava ali recebendo alguma ordem maior. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado do nosso mês Halloween, nosso maqui crime de Halloween. E novamente, quero agradecer vocês por todo esse apoio que vocês estão dando, principalmente que eu não sou nenhuma maquiadora, eu só gosto de fuçar, eu gosto de tentar e é isso que eu estou fazendo aqui. E é isso, lá na nossa aba de comunidade eu já fiz a enquete sobre o mês que vem, sobre o mês de novembro, que é o mês do meu aniversário, inclusive, eu perguntei o que vocês querem ver aqui nas quartas especiais. Até agora o que está ganhando são casos brasileiros, aí se você quiser outra coisa vai lá comentar. Se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve, comenta, curte esse vídeo, me segue lá nas redes sociais e manda sua sugestão de vídeo que vai ser muito bem-vinda. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau.